Música Reencontrar minha mãe sem palavras com tudo que está acontecendo Estou muito feliz, estou muito feliz mesmo Música Em um momento estou sem trabalho, estou sem nenhum recurso Para que eu possa reencontrar e vê-la Feliz dia das mães, viu? E se Deus quiser, nós vamos passar muitos dias vivos, viu? Especialmente nessa data Música Muito legal, né? Esse reencontro aí mesmo que ainda de forma virtual Agora, gente, o Marcelo achou o que achou, né? A mãe e as irmãs também, elas moram lá no interior da Bahia Marcelo quer agora o que? Arrumar um emprego Para conseguir visitar a família lá na Bahia E também ajudar financeiramente essa família Vai conseguir, Marcelo, não desiste não Você vai conseguir